Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Estamos muito felizes em informar que junho será um mês mágico para a humanidade. Você tem o próximo lote de despertares em massa para esperar, e também tem o solstício de verão barra inverno chegando no mês de junho, mas o tema das energias para o mês de junho será uma estabilização de seus três chakras inferiores. Você precisa estar estável em seus chakras raiz, sacro e duplexo solar, para estar ancorado em seus corpos. Você precisa estar ancorado em seus corpos para saber o que está sentindo e para poder se abrir para as energias de frequência mais alta que estão sempre chegando para apoiá-lo, atualizá-lo, e dar-lhe o que você está pedindo. Portanto, essas energias de junho estabilizarão em seus três chakras inferiores, ajudando a limpar o que não está mais lhe servindo, e o que nunca lhe pertenceu em primeiro lugar. Eles o ajudarão a liberar o que você estava segurando nesses chakras. Eles irão ajudá-los na limpeza e purificação, bem como equilibrar e alinhar esses chakras para que possam avançar em suas vidas, com confiança, força, com uma sensação de poder e uma sensação de quem você realmente é como um ser da fonte de energia, em vez de se apegar à noção de quem você tem sido como um ser egóico. Agora, você também poderá se beneficiar mais das energias do solstício por causa dessas forças estabilizadoras que estarão ao seu redor, ajudando e chamando para sentar, relaxar, e liberar com mais frequência. Isso é o que você realmente precisa fazer neste momento. Apegar-se aos seus apegos tornará as coisas piores, e o atrasará. Você quer um passeio suave, fácil e alegre para o nivelamento de sua consciência, e prestar atenção ao que está acontecendo dentro de você, bem como as energias que estão disponíveis para você, sempre o ajudará a estar nessa melhor linha de tempo para a ascensão. Você está criando sua própria experiência desta jornada, e quanto mais estável você for, e quanto mais ferramentas você tiver, mais fácil será para você criar. No passado, você pode ter sido informado de que são apenas seus pensamentos que criam sua realidade. É isso. Apenas pense em bons pensamentos e você ficará bem. Mas você evoluiu além desse nível de ensino. Você evoluiu para um nível mais alto de consciência, onde entende que há mais envolvido do que apenas sua capacidade de pensar um pensamento de propósito. Você também tem que estar disposto a sentir todos os sentimentos, enfrentar tudo o que surgir para você, e você não pode pensar o seu caminho para fora de qualquer um deles. Portanto, prepare-se para criar sua realidade com energias poderosas que o apoiam, o alinham, e lhe dão tudo o que você precisa para avançar, cada vez mais perto da quinta dimensão. Nós somos o Conselho Arcturiano, e gostamos de nos conectar com você. Obrigado. 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 Obrigado.